Sabe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em meu favor. Senhor, quantas vezes eu me encontrava em situações delicadas, onde tudo parecia perdido, porém, com a sua palavra, o Senhor apareceu, fez uma obra linda e eu estou aqui glorificando o teu santo e adorado nome, dizendo que o Senhor é muito bom. Quando a gente tem fé, a gente acredita que o Senhor está conosco nas batalhas, nada realmente está perdido, a derrota definitiva não está decretada, porque mesmo que seja na calada da noite, aparentemente longe de tudo e de todos, o Senhor aparece, confunde o nosso adversário, mostra que está na nossa vida e nos coloca em liberdade. Altíssimo Pai, estamos fazendo essa oração, eu e os irmãos e as irmãs que sempre me acompanham, que participam comigo e queremos te apresentar aqui todas as pessoas que estão nesse momento atravessando um deserto e ali parece que elas vão perecer de sede, sufocadas por um calor terrível e o inimigo ali no encalço, falando no pezinho do ouvido delas, que elas vão perecer, que elas vão permanecer ali, que o Senhor as esqueceu. Altíssimo Deus, já fizemos outras orações, já falamos isso, voltamos a falar. Por um processo difícil e complicado, por uma fraqueza, por uma fragilidade, quantas pessoas acabaram acreditando nessa fala mentirosa do adversário e sofreram muito. Não vamos dizer que lá na frente elas não se recuperaram, se recuperaram porque o Senhor é bom, mas por acreditarem na voz maligna, tornaram o seu processo por um tempo ainda pior. Então, Senhor, se faça ouvir nesses corações que a gente, nos momentos mais turvos de nossa vida, saibamos reconhecer a sua voz e obedecê-la, assim como uma ovelha, vamos acompanhar o nosso pastor. Daqui a pouquinho, vencemos a guerra, cruzamos o deserto, não padecemos sede, fome, não ficamos ali conforme o inimigo tinha decretado. O que vale em nossa vida não é o decreto das hostes da maldade, são os seus decretos. O que o Senhor decreta na vida de um homem, de uma mulher, é o que acontece. E nós temos uma certeza muito grande através dessa oração. O Senhor está decretando a nossa vitória. O Senhor está tirando alguém do solo da derrota. O Senhor está tirando alguém desse sol terrível e está colocando debaixo de suas asas, está oferecendo uma sombra e está trazendo o refrigério necessário, porque tem alguém que não está mais suportando. A alma grita, a alma chora, é uma amargura muito grande. O processo está árduo, está complicado de ser passado e vencido, mas com a sua palavra, com a sua mão amiga, prostrado, a gente não fica. O Senhor nos levanta, o Senhor nos reergue. Há um recomeço, uma reconstrução. E nós plantamos em nossa vida a semente da esperança. E com segurança e confiança a gente segue o trajeto, sabendo que vai sim chegar ao destino almejado, que é a salvação de nossas almas e morar nos céus dos céus com o Senhor. Altíssimo Deus, quantos pais estão chorando agora, estão com problemas sérios na parte da finança, quase não tem mais o que colocar na mesa para os filhos. Deus, em algum caso, tem que se sujeitar a ir até a serviços muito pesados, a cargas de horário descontroladas para repor uma renda que se foi. Já não se tem tempo para mais nada, o cansaço está chegando. Senhor, abre portas de honra para o Seu povo, para que ninguém tenha que se desdobrar de uma forma que vai além dos Seus limites. Senhor Deus, abençoa o nosso salário, abençoa a nossa saúde, a nossa mente e muito mais a nossa vida espiritual. A parte material vai sufocando tanto o povo nesses últimos tempos que a gente teme por nossa alma e fica com medo de fraquejar de uma forma muito grande e nos desviarmos desta santa e maravilhosa senda divinal. Pai Santo, então está aqui a nossa oração. Eu no começo falei que o Senhor fez tanta obra na minha vida, o Senhor me tirou de tanta situação embaraçosa e eu estou aqui glorificando o santo nome do Senhor. Quantos filhos seus, Pai, estão nessa situação embaraçosa, devendo, alguns até, por um motivo justo, estão com o nome sujo, não conseguem comprar uma bala no Seu nome, Senhor. Pai, abra a porta na vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Ele não quer, ela não quer ficar nessa situação, porque na verdade a gente vive um mundo que tem sim muita gente desonesta, que gosta de comprar e não pagar, que não está nem aí para o nome, para a moral, mas há pessoas que sofrem, Senhor. Talvez falta tão pouquinho para elas, mas estão tão cansadas, tão aflitas, que já não conseguem mais um raciocínio lógico e a situação vai se prolongando e ocasionando uma aflição de alma muito grande. Mas eu creio, Senhor, nós cremos de alma que já está acontecendo o movimento do céu aqui na Terra. Milagres serão contemplados e o Seu nome, por alguém que hoje muito está sofrendo, será glorificado. Essa história de sofrimento, de angústia, um dia, no tempo do Senhor, será um grande, lindo e maravilhoso testemunho a ser contado. Tudo te pedimos, ó Pai, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Amém. 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 Amém.